Quer ter uma piscina cristalina gastando muito pouco? Não importa se é só água de poço ou se é água da rua? Se você não me conhece, sou o Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Vou trazer mais um conteúdo top pra vocês Onde eu já trago esse mesmo conteúdo mais de dois anos Por quê? Pra quem sabe, infelizmente a minha água de poço é uma água muito ferroginosa São tratamentos diferentes, né? Como você que tem água da rua Mas eu quero compartilhar algo com você muito top Que é um vídeo, né? Dá menos cloro Você pode falar assim, ah, é mais um vídeo patrocinado Amigos, eu tenho aqui no meu canal Seguidores, família, pessoas que trabalham comigo São mais de 600 homens E jamais eu vou vir aqui trazer mentira pra você Isso aqui é verdade Pode procurar aí depoimentos, né? Faça um teste porque é um produto barato Por quê que eu amo esse produto? Vou te falar aqui Você também pode não acreditar Pode falar, ah, esse cara tá mentindo Mas não é, cara Eu sou um cara que eu zelo muito pela minha honestidade, né? Minha integridade E também, né? Pelo que eu passo pra vocês Eu tô sem usar essa piscina, tô sendo bonzinho Eu tô sem fazer nada nessa piscina Tem uns 20 dias Mas eu acho que tem mais, tá? Porque a última pessoa que tomou banho foi minha filha Então eu quero te falar sobre esse produto Por quê? Porque todo mundo sabe que piscina tem que fazer manutenção Primeira coisa que eu quero falar desse produto Ele reduz o gasto seu Em torno aí, né? De três vezes a menos Do que você comprar produto Ponto dois Ele não agride cabelo Aqui são três mulheradas Tomar banho é uma água leve Você vê que não é uma água pesada Eu tomo banho também aqui com meu netinho de dois anos Então, né? A gente mergulha ele Não agride os olhos Cara, isso é muito top Ponto três Não precisa usar clarificante Ponto quatro Não precisa usar o gicida Ponto cinco, né? Não precisa usar decantador Vai escutando, né? Ponto seis Você vai ter uma água top Na sua casa Com a manutenção muito fácil de fazer Sem ter que colocar produto Fazer isso, fazer aquilo Não Só esse produto vai fazer isso tudo É claro que Todo mundo que tem piscina Não importa se é água de poço Ou água da rua Nós temos, né? Um segmento que é importantíssimo, né? Medir o pH E medir a alcalinidade Vocês sabem disso, né? Só que a alcalinidade Geralmente a gente nem mede A cada, né? É... Semana Mas o pH É importante que esteja regulado Aqui atrás tem todo o manual Agora vai ficar de boca aberta Flávio, ó Eu comprei o menos cloro É a primeira vez que eu vou usar Pra cada 10 mil litros Uma dosagem de 100% Onde a água, né? Tá com excesso Já tá ficando, né? Turva Tá ficando esverdeada A gente entra com 100ml Pra cada 10 mil litros Manutenção 25ml Pra cada 10 mil litros Vocês tem noção? Isso aqui Dá pra mais de 30 Aplicações semanais Dá pra 40, né? Mas tô sendo bonzinho 30 Você faz a conta, né? De 30 semanas, gente 30 semanas Dá mais de 4 meses É coisa pra caramba, né? Cada mês tem 4 semanas Não é isso? Dá muita coisa Ou seja Eu vou te mostrar Essa piscina eu acabei de aspirar agora, tá? Vou te mostrar eu aspirando Aqui Dica de amigo Nós temos uma caixa de recuo Se você não sabe Todo produto que você faz na piscina Ele vai pro fundo Então eu aspiro essa água Ela vai pra caixa d'água E depois vai decantar lá E volta pra cá Por isso que a minha piscina sempre tá cheia Então minha água sempre retorna O que eu tenho que te falar é Eu aspirei Aqui tava com um pouco de sujeira Eu não aspirando Eu não gastei aqui, né? Minha caixa de mil litros Tá 500ml pra aspirar E ela ficar assim Agora nós vamos retirar a folha E colocar o produto Não tem como você errar Pontos importantes Produto barato Tem frete grátis, né? Observa aí pra quantidade de 2 Faz um teste Você vai falar assim Flávio, você mentiu pra mim Não Você vai ver Nós temos grupo de piscina Eu participo de 2 grupos de piscina E lá o pessoal Sempre vem pegar dica comigo Mesmo que tenha lá Piscineiro profissional Porque sabe que eu sofri muito Com piscina de água de poço Vocês não tem noção Eu gastei muito dinheiro Falaram 3 piscineiras Que eu contratei E eu não consegui ter uma água boa Aqui é água pesada Isso aqui pra gente É uma vitória Por isso que eu sempre mostro ao vivo Tem vários vídeos meus aí no YouTube Mostrando ao vivo Fazendo tratamento no sábado Hoje é domingo Dia da Copa do Mundo, né? Inicial Hoje o Catar joga Tem vários vídeos meus Eu fazendo esse trabalho, né? No sábado E no domingo ao vivo Tô falando ao vivo, tá? Eu mostrando pro pessoal O pessoal fala assim Caramba, você não mentiu A gente não precisa disso, tá? Nosso canal tem muito respeito Então um papo de amigo, ó Menos cloro Esse produto é muito top, tá? Nós vamos aqui agora Fazer o tratamento Pega um baldinho Sobra a piscina, tá? Coloca a água Você vai ver aqui, ó Aqui atrás Tem toda a dosagem Não tem como você errar, tá? E aqui, ó É transparente Então você vai pegar E vai colocar, tá? Nós vamos colocar aqui 50 ml só Quando você coloca na piscina Na água Você vê que ela fica Meio azulada, né? Essa é a mação também Do clarificante, né? Que ele fica meio azulado, tá? Então a gente vai vir aqui Coloquei, tá? Deixa eu pegar aqui Deixa eu botar no outro Fio pra logo Coloquei no modo filtrar E vem aqui, ó Gente, que água é essa, gente? Agora eu vou retirar as folhas Deixei bater 20 minutinhos, tá? Gente Nem tirei todas as folhas do fundo, ó Tirei algumas Pra que você veja, ó Menos cloro Não tem produto melhor De verdade, família Isso é muito top Agora a gente vai fazer o quê? Vou deixar no modo filtrar Tá um solzinho aqui, né? A gente vai dar um mergulhinho Daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo De uma camisa que boia E olha A qualidade dessa piscina E mais falando pra você de novo Vocês não tem noção Como que era a minha água, tá? Então, gente Pode ver que eu aspirei, ó A água continua top Não baixou muito a minha água Daqui a pouco ela vai voltar pra piscina E nós temos a piscina cristalina, tá? Mais uma vez Obrigado a Menos Cloro Por acreditar em mim Obrigado também Você seguidor que acredita em mim Isso pra mim Eu sempre falo pra vocês Quem tá chegando agora De repente não tem noção Nosso canal é muito mais Do que parceria Valores Entre outras coisas, tá? Aqui a gente traz verdade São mais de dois anos Trazendo isso pra você E com diversos relatos Aí nos nossos vídeos Vai lá que você vai ver De seguidores Me agradecendo Agora deixa eu te dar Uma dica top Pra finalizar O que que eu posso fazer aqui? Se você usar cloro Você pode diminuir A quantidade do seu cloro Mas se você quiser Vou te dar uma dica de ouro Somente uma pastilhazinha penta Uma de cinco, né? Que ela tem cinco ações Você vai colocar no seu flutuador Cabou Você vai fazer isso E vai me falar Se você não vai ficar Com a piscina top aí Durante quinze dias Até mais, né? Mas não deixe de fazer manutenção, tá? Tamo junto Parabéns, Menos Cloro Vamos pra cima, hein? Hoje vai ter piscininha